Em relação ao Zé, eu tive a oportunidade de jogar contra, jogar ao lado dele na seleção Fomos campeões da Copa América de 99 Jogamos vários jogos nas eliminatórias para 2002 Um grande parceiro, amigo mesmo Até brinquei com ele há dois anos atrás Ele está com 43 Aí encontrei com ele no prêmio que ele ganhou uma bola de prata E eu falei, Zé, você ainda continua? É, Vamp, a gente se cuida, né, e tal Falei, é, eu tomei umas a mais Peguei um monte de mulher Umas noites perdidas E você, Zé, até na hora que você tem relação com sua mulher Que está no orgasmo, você fala, para, para, amor Ela toma um susto E fala o que foi Ele falou, não, vou fazer sem abdominal e volto Então até agora não Agora ele vai poder fazer tudo o que ele quer, né, Madelicinho? Não tem dia seguinte para que ele vá O cara está inteiro Está inteiro, não, pô A barriga dele parece um trabete de chocolate E deve ser mais difícil para o cara que está assim parar, né? E aí O cara não tem Não, não, o cara parar de jogar com o físico do Zé Roberto Deve ser mais complicado Porque ele tem mais vontade de jogar Agora ele vai poder pegar a negavéia tranquilo Tomar um vinho Não tem negócio de fazer mais abdominal Sem parar Pô, a negavéia, vem, Zé, vem, vem Ele põe na emprega e já volta Mas você vai para onde não? Sem abdominal, fazer um peso e já volta Quer dizer, agora, né, carreira brilhante O que é isso?